Nós já tinha parado. Tinha ou não tinha? Porque no mercado, o mercado do Maranhão, o lugar mais seco do planeta, dentro do Brasil, é o Ceará Segundo Maranhão. Todo mundo divertido. Lá tem apoio. Os governos lá dão apoio aos agricultores. Então, ou nós temos apoio para trabalhar, ou vai parar todo mundo. É isso que eu digo. Bora ampliar as AGEP do Maranhão com marcas agrícolas para dar apoio aos trabalhadores para trabalhar. Hoje você fica triste. Uma hora de trator hoje é R$ 140, R$ 150. O cara que ganha de um moito de feijão, de um quilo de feijão, vendendo dentro da roda para pagar uma hora de trator, não é brincadeira. Então, amplia as AGEP, pelo menos acrescenta o óleo e acabou a história. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado.